Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Croxa dos Dois. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ozeias e hoje eu vou trazer para vocês o vlog desse lindo tapete Candy Colors. Se você já gostou do modelo, já gostou do placar desse vídeo, desse modelo totalmente colorido, deixe seu joinha. E se você é novo por aqui e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever no nosso canal e fazer parte aqui do canal Croxa dos Dois. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Olha só o tapete Candy Colors com esse bico coração. Se vocês não acompanham o nosso trabalho, vocês sabem, gostaria de falar que nós gostamos demais de modelos que aparece o coração. Nós temos aqui no canal o Suplá, nós temos também o porta-copos e o tapete Ternurinha. Caso você não tenha visto, vou deixar na descrição deste vídeo para você acessar o passo a passo e também se inspirar nos nossos trabalhos. Esse tapete aqui, eu fiz ele, terminei ele num sábado, num sábado não, terminei ele durante a semana. E num sábado eu fiz um Reels lá no Instagram. Se você não segue o nosso perfil, arroba Croxa dos Dois, pode seguir lá no nosso perfil. E fiz um Reels com ele e já fez um sucesso. E no domingo mesmo nós já vendemos essa peça. E tem mais pessoas procurando esse tapete. Outra pessoa já encomendou para o próximo mês o modelo em forma de passadeira. Então, nós já temos aí encomendas garantidas com esse modelo. Vou falar um pouquinho sobre ele, gente. Nós vimos esse tapete no canal da Miss Crochê, que é da Valéria. E gostamos demais desse modelo, mas ela não fez com esse coração. E aqui nós usamos o fio número 6. Então, todo trabalha no barbante número 6. A marca que nós usamos é barbantes Arara. E a agulha que eu usei foi a 3,5 para o meu ponto. Então, tem pessoas que usam a 4, tudo bem. Mas eu gosto de usar a 3,5. Aqui, gente, eu usei, na verdade, cores que nós tínhamos em casa. Então, caso você queira fazer com outras cores, também é possível. Aqui eu usei o amarelo, o amarelo claro, ou melhor, o amarelo ouro. Nós usamos também o rosa bebê, o lilás, azul claro, o verde claro. Tá? E aqui no bico fiz com o lilás, repeti o lilás. Como nós usamos aqui outras cores, você pode também trocar, inverter. Fazer aqui de rosa, azul ou até mesmo do verde. No passo a passo que eu assisti, a moça fez aqui de rosa. Ela voltou no rosa. E eu voltei no lilás e deu super certo. Super combinou aqui. Tapete super simples. Ele é todo fechadinho, né? Oval, todo fechadinho. E aqui a gente tem algumas carreiras intercalando. São uma, duas, três, quatro. Que a gente faz com duas carreiras de cada cor, certo? Volta aqui no amarelo. E depois tem o bico. Eu vou falar pra vocês o canal que nós tiramos esse modelo. Vou deixar o link aqui embaixo também do passo a passo, caso você queira confeccionar. E vou falar o que eu mudei aqui, quando fui fazer, pra dar tudo certo. O passo a passo foi tirado do canal Alana Cardoso. Então vou deixar aqui na descrição. E o que eu mudei e deu super certo. Foram essa carreira aqui do amarelo. Vou ir bem pertinho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O bloquinho, eu fiz três pontos separados. E aqui eu fiz um com um aumento. Pode ver. E aqui, três separados. E aqui volto, três separados. Ela ensina a fazer intercalando, sabe? Três separados, o aumento. Três separados, aumento. E eu não fiz. E aqui, daí o que aconteceu? Ele sempre terminou aqui nesse bloquinho aqui, ó. Dessa parte que forma o oval do tapete. Então ele fica certinho aqui. E não emborcou, não embabadou o meu trabalho. No coração, também fiz uma alteração. No coração, aqui, ó. Deixa eu vir aqui pertinho pra mostrar pra vocês. Aqui, eu fiz essa carreira aqui, ó. Olha que tem a segunda carreira do coração, ó. Duas, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na carreira de cima, eu fiz aumento só nas pontas. E ela, no dela, faz diferente, tá? Então foi essa a diferença. Mas o coraçãozinho, vou afastar aqui. E vou vir desse lado. Olha só. Ficou certinho. Não tem nada diferente, tá? Eu vou agora pesar pra vocês. E também vou medir. Vou passar pra vocês a medida e também o peso. Pra adiantar, já coloquei na balança. E ficou pesando 303 gramas esse tapete. Super econômico. Ele ficou medindo 71 de comprimento por 43 de largura. Um tamanho ideal pra entrada de casa. Colocar até mesmo no banheiro. Pessoas que querem usar só o tapete. Não quer usar o jogo completo. Ou na porta da cozinha. Então, é uma peça versátil. E agora, voltando com ele aberto novamente, pra encerrar o vídeo. E perguntar pra vocês o que vocês acharam. Você já confeccionou esse modelo arco-íris ou candy colors? Tem pessoas que chamam de arco-íris. Tem pessoas que chamam de candy colors. Então, é o mesmo modelo. E aqui nós fizemos. Nós tínhamos muita vontade de fazer esse modelo. A gente conseguiu fazer nesse mês. E coloca aí nos comentários. O que vocês acharam. O que vocês fariam de diferente. Se já produziram. Deixa aí nosso também joinha. Se você puder colaborar. E nós agradecemos. Esperamos que vocês tenham gostado. Realmente. Vão lá no nosso Insta. E vejam outras fotos desse modelo. Tá joia? Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.